Eu gostaria que o senhor fizesse um histórico do PAC, o que ele vem ajudando o país a fazer até agora, quais foram os principais benefícios do programa para o país? O PAC é um programa que foi criado em 2007 e ele tem as principais obras do país que vão propiciar o crescimento do país, o desenvolvimento do país em diversas áreas. Você precisa ter para um país crescer uma rede de transportes adequada, você precisa ter energia e além disso dá para a população brasileira melhores condições de vida. E o PAC então atua nessas três áreas com diversas obras, são as principais obras, as obras estruturantes que propiciam que o país possa crescer significativamente. E qual é o momento atual do PAC? Qual é o momento de continuidade das grandes obras? Qual que é agora? Nós estamos começando um novo ciclo que vai de 2015 até 2018 e estamos realizando nesse período um primeiro balanço, de seis em seis meses nós vamos fazer um balanço do PAC. Nesse novo ciclo a gente tem um conjunto de obras que totaliza mais de um trilhão de reais e nesse primeiro semestre a gente fez um balanço do que nós já conseguimos executar. Desse um trilhão a gente já conseguiu executar 11% desse valor que dá mais de 114 bilhões em diversas áreas e também concluímos nesse período 11% das obras que estavam previstas a ser concluídas. E o que o senhor destacaria de obras importantes para o país, prioritárias que estão sendo concluídas ou também iniciadas? Então nesse período a gente tem um destaque na área de rodovia de uma ponte, ponte da Lagoa do Imaruí, chamada ponte Anitta Garibaldi, que foi inaugurada. Com essa ponte é possível hoje ir de Porto Alegre até Florianópolis em pista dupla. Essa é uma obra gigantesca, muito bonita, que é importante para encurtar as distâncias e o tempo de viagem de Porto Alegre até Florianópolis. Na área de rodovia, nós concluímos nesse período mais 163 quilômetros da ferrovia transnordestina. Na área de energia, a gente disponibilizou, foram concluídas ou entraram em operação hidrelétricas que possibilitaram mais 2.300 megawatts. Foram concluídos quase mil quilômetros de linha de transmissão. E na área de infraestrutura urbana e social, acho que um destaque muito grande é a entrada no eixo de integração do São Francisco, a entrada de uma primeira estação de bombeamento no eixo norte. Essa é uma obra muito importante que vai garantir a água para todo o Nordeste. E essa primeira estação de bombeamento é simbólica, que ela representa que a obra está com bom andamento e que vai ser possível a partir do ano que vem, populações como a de Fortaleza e outras cidades grandes recebam a água do São Francisco. Além disso, outra ação, outro conjunto de ação muito importante do PAC é o Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, a gente já entregou mais de 2.300.000 habitações desde 2009. E só nesse período de seis meses foram 288.000 habitações que foram entregues. Além disso, obras de saneamento, obras de mobilidade, obras de urbanização, creche, quadra, diversas obras nas principais cidades que a população brasileira vive. O planejamento é atual de 2015 até 2018, né? E até 2018, quais são as prioridades para a gente terminar aí até 2018 ou que avance durante esse período? Então, é um conjunto grande de rodovias, sempre expandindo a nossa malha rodoviária para o norte, nordeste, centro-oeste, para a região produtiva, duplicando as rodovias que já estão consolidadas. Na área de ferrovias, nós vamos continuar expandindo a norte-sul. Nós vamos concluir a ferrovia transnordestina. em diversos portos, como do Rio de Janeiro, Rio Grande, Paranaguá, Santos, continuar ampliando a profundidade desses portos, com dragagem. Aeroportos tem um conjunto também significativo de ampliação de terminais de passageiro, como a retomada das obras terminais e pista de Goiânia, Vitória. na área de energia elétrica, também continuar essa expansão, né? As duas maiores hidrelétricas que estão entrando em operação, Santo Antônio e Geral, com praticamente 99% já da sua conclusão realizada. E, proximamente, a usina de Belo Monte, né? Que vai gerar aí mais de 11 mil megawatts para o sistema. Ampliar ainda mais a interligação das diversas áreas, com mais linhas de transmissão. Aumentar a nossa produção, em especial a produção de petróleo nos campos de pré-sal. E, na área social urbana, também continuar entregando para a população mais moradias. Estamos trabalhando aí com uma meta, nesses quatro anos, de mais 3 milhões de unidades habitacionais, do programa Minha Casa Minha Vida. Além de diversas outras obras que vão ampliar as condições de vida, melhorar as condições de vida da população, como saneamento, contenção diária de risco e diversas outras obras. E o que representa esse investimento do governo no PAC, nesse momento atual que o Brasil vem passando? Então, nós estamos vivendo um momento de ajuste, mas o PAC continua com um conjunto expressivo de obras, que são as obras estruturantes, que são as obras mais importantes para criar as condições para a gente retomar o crescimento que está previsto para os anos seguintes. Legenda Adriana Zanotto